Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje galera, é o seguinte, mano, hoje é o último dia da arrancada aqui no prep de 200 mil metros aqui em Três Pontas. Já estamos aqui, mano, já tá lotado, velho, o evento já tá lotado. Aqui tá a galera que veio com a gente, certo? O astrônio tá aqui. Eu vou colocar meu carro na pista daqui a pouco pra gente arrancar. Mas é o seguinte galera, ontem não deu pra treinar muito. Eu dei só três passadas, uma passada eu perdi porque eu acabei queimando largada e eu desisti de acelerar. Então praticamente eu dei duas passadas só, não deu tempo de treinar. Não sei qual categoria eu vou entrar, se eu vou ficar nas 9 e meio, se eu vou ficar nas 10, eu não sei. Mano, tá complicado galera. Hoje é o dia de eu pegar e decidir qual categoria eu vou ficar e tentar melhorar meu tempo. Porque o último tempo que eu fiz, na última passada, foi 9.6, certo? Eu queria chegar no 9.5. E assim, eu preciso melhorar a minha reação também que tá ruim, entendeu? Então meu, hoje vai ser complicado galera. Vai ser complicado, mas assim, a gente veio aqui no evento mais pra se divertir, entendeu? Eu não vim com intenção de ganhar em primeiro lugar e tudo mais, nada não. É mais pra se divertir porque a gente não teve tempo de treinar. Eu nunca arranquei com o meu carro, eu não sei como é que o meu carro arranca. Eu não sei o tempo do meu carro, na verdade né, eu não sei o tempo do meu carro. E assim, eu precisava galera, eu tinha mais tempo pra poder treinar, entendeu? Melhorar e melhorar o meu tempo. Mas agora eu vou dar uma passada, ó, já tem muito carro, tá vendo? Já tem muito carro, mano. Então assim, você acaba dando três passadas só, não dá tempo de treinar, entendeu? Então eu vou tentar dar uma passada daqui a pouco. Eu vou alinhar o carro lá agora. E ver quanto que eu vou fazer de tempo. Independente do meu tempo, eu acho que eu vou ficar na categoria 9.5 mesmo e deixar por isso mesmo, tá galera? Então é, fazer o que? Infelizmente vai ter que ser assim porque não temos tempo, tá? Tá, galerinha que vem com a gente, ó. Então alô aí rapaziada. Rapaziada, povo animado. Ó, animação. Aqui tem um Palio Turbo. Opa, e aí, tudo bom? Foi mal. Foi mal não é Palio não, né, desculpa. Eu errei. Eu errei. Ué, mas cadê? Não tem nem adesivo aqui. O que que é? É puta, é palio, é o quê? É um Abarth, né? É um Abarth, ó. Tá um Omega Turbo aqui, né? Tipo, ainda quero gravar esse carro pra vocês verem, galera. Omega Turbo. Ó. Show, né, mano? Tem torno de 400 cavalos, galera. É isso aí, mano. Bora arrancar. Vou tentar dar umas passadas rápidas. Tentar fazer, sei lá, uns três treinos, mais ou menos. E ver qual que eu vou conseguir melhor, tá? E, meu, pau na máquina e vai ser isso mesmo sem muito treinamento, tá, galera? Infelizmente, não dá tempo. É muito carro, pouco tempo. Hoje já é um mata-mata. Ontem não deu tempo de treinar. Então, infelizmente. Vambora, vambora. Você já viu por que você vai puxar? Nem quero olhar. Nem quero olhar. Eu acho que você vai dar bem. Como disse o cara, foca no seu, mano. É? Foca no seu. Esquece do bagulho, mano. Foca no seu. Ele tá com o pneuzinho original. É, rodinha fina. É, rodinha fina. Deu uma marocca. Deu uma marocca. Deu uma marocca, né? Lógico que é duas maroccas, caralho. Deu uma marocca, vai. Vamos lá. Na direita, ao bom. E na esquerda, ao ar. Vai, cacão. Viva. Categoria. Ai, cacão. Vem, cacão. Olha. Cacão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai dar hora pra caralho agora, hein? Puxada foi encerradinha ali com o gol, hein? Saiu 2,5 no 60 peso astra. Tempo 9, 7, 7 e meia. É o tempo... Quanto foi? O cara queimou, velho. Queimou? Quanto que eu fiz? Você foi 9, 7, 7. Foi ruim. Vamos ter que baixar um pouco. Na verdade, acho que você nem encheu, mano. Não, ele tá entracionando. Pode você encher mais, carrega mais a turbina. Você carregou bem? Não, não muito. A saída, a saída você não carregou bem. Saiu, não sai o murcho? Eu vou te mostrar aí. Quer tomar alguma coisa? Não. Tem água aqui. Vem. Valeu. Eu vou parar o carro aqui. Quer pegar uma gelada? Aham. Quer pegar uma água gelada? Não, essa aqui tá geladinha. Eu vou pegar meu tempo lá agora. Desde o início da manhã, eu tava notando um carro um pouco estranho. A lenta dele tava irregular e a pressão de combustível também não tava certa. Tava tudo alterado. Então, continuei fazendo as minhas passadas mesmo assim. Mas o carro já não estava normal. Aí, galera. Meu tempo. Eu fiz agora 9, 7, ó. Minha reação foi 2, 0. Tá ruim a reação ainda. Dá pra melhorar isso aqui. Mas ontem eu tinha feito 9, 6, entendeu? Então, eu fui um pouco mais lento agora. Isso porque eu passei de pé embaixo, entendeu? No acelerador. Sem tirar o pé do acelerador. Agora eu vou tentar trocar a marcha normal. Porém, eu mudei pra outro mapa aqui. Que libera mais RPM na hora da largada, entendeu? O carro lixa um pouco mais. Libera mais RPM. Vamos ver se vai melhorar, entendeu? Por enquanto é treinamento. E, assim, eu tô na categoria 10, certo? Se eu ficar na categoria 10 e abaixar a pressão do carro, abaixar a potência do carro, eu posso ganhar. Entendeu? Porque eu tenho potência de sobra pra categoria 10. Mas pra categoria 9,5, galera, tá complicado, mano. Bom, galera. Tô aqui na fila de novo, ó. Dá mais uma puxada. Abriu o capô aqui pra dar uma esfriada no carro, né? Eu alterei um outro mapa ali, como eu tava falando, que libera um pouco mais de RPM. E outra, faltou RPM lá no final da largada de terceiro, mano. Eu precisei de RPM, não tinha. Porque o carro tá cortando em 5,900, entendeu? Aí é muito pouco. Aí agora eu coloquei pra 6,5 agora. E eu vi que tava precisando, porque o câmbio, esse câmbio FG3 é muito curto. Então, lá na frente eu precisei colocar a quarta. Só que, meu, colocar a quarta lá na frente, acabando a pista já, não adianta. Então vamos ver se agora vai dar uma melhorada, galera. E a rapaziada tá aí. É. Vamos dar empurradinho no carro, galera. Não vou ligar, não, porque... A gente não vai ligar, não, pra não esquentar o carro. Vamos ver, galera. Vamos ver se eu vou melhorar o tempo. Alterei o mapa aqui. Os caras demoram, hein, pra ir, né? Não dá tempo de treinar. Demora muito. É. Olha lá, já podia tá arrumando aqui. Já podia tá arrumando. Quando os caras voltam e não... Calma, grava essa puxada minha. Grava. Pode dar um favor? Toma uma vinha. De lado? Pode ser. Uma cervejinha. Um abraço. De lado. Então vamos ver se eu não sabia que é um cavalo. Um abraço. Um abraço. Beleza. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Esse velho se vai cantar aqui Um turninho pra vocês Saiu revistado em 26 de Maré no Calédio 2.5 nos 60 pés 6.4 nos 100 metros Tempo aqui em longe E a pista da esquerda é a pista BBS Motorsport e a pista da direita é o martelinho de ouro M Rodas. E a pista da direita é o martelinho de ouro M Rodas, o martelinho de ouro M Rodas. Bom, analisando o vídeo já dá pra ver que não tava carregando pressão de turbo Tava vindo apenas 0,7 de pressão de turbo Eu já tinha notado durante as puxadas que o carro tava mais fraco Mas na hora a gente nem pensa Eu fui perceber isso analisando o vídeo depois Nossa, queimei, véi Queimei, mano, caralho Bom, galera, eu mudei a categoria pra 9,5 e não dei nenhuma puxada ainda Se eu não der uma puxada válida, eu não vou classificar Música Música Número 157, o pneu, está bem, segura aqui, pessoal, o pessoal vai lá e vai lá, beleza, beleza, pode liberar a pista, na direita, está o André, na esquerda, está o Samuel. Bom, galera, eu acabei levando essa puxada contra o Opala, acabei ganhando, porém já estava com carro ruim, o carro estava carregando apenas 0,7 de pressão de turbo, mas mesmo assim a gente acabou levando essa puxada contra o Opala, mas o carro já estava totalmente ruim, o carro estava fraco. Eu acho que deu bom agora, galera! Bom, por ter ganhado do Opala, eu achei que estava bom, mas depois que a gente foi conferindo os tempos, o carro estava piorando, a cada passada que desce, o carro só piorava o tempo, tá? Mas assim, por eu ter ganhado, eu achei que eu estava melhorando o tempo, mas o carro já estava ruim, ele só estava perdendo tempo. Beleza, beleza, pode liberar a pista, na direita, está o André, na esquerda, está o Samuel. Bom, vamos embora! 6'6'6'6'100m, o Astra, 9'885, é o tempo do Samuel, na pista da esquerda, na pista TBS. Vamos lá, pista liberada! Onde não está? Está andando, por desculpa! Mas porque esquentou, né? Está andando, por desculpa! Nesse momento, a gente começou a murchar os pneus dianteiro para ver se dava mais aderência, porque o carro estava vindo muito ruim o tempo, então a gente achou que poderia ser pneu. Bom, rapaziada, já é outro dia, mano Outro dia depois da arrancada Já estou em casa E, mano, eu quero esclarecer algumas coisas aqui Que aconteceu durante o evento E a gente foi descobrir apenas hoje, mano Pra quem tá acompanhando os vídeos aí do canal, né A gente foi num evento de arrancada Vocês viram aí que no primeiro dia da arrancada Eu dei, acho que, duas ou três puxadas apenas E o carro fez 9,6 na minha melhor puxada E, assim, sem puxar, assim, da maldade, sem nada, sabe Tipo, o carro puxando de boa, aprendendo ainda como é que faz E no outro dia, a hora que ele tava saindo pra poder chegar no evento Eu já achei o carro estranho na parte da manhã já, sabe Tipo, a lenta do carro tava muito alta Acho que eu até comentei no vídeo Tava muito alta, lenta Pressão de combustível Tava totalmente alterada Não tava normal Porque eu conheço a pressão de combustível certinho nesse carro Aí, beleza Continuei no evento mesmo assim, né Falei assim, ah, não deve ser nada E... E o carro começou Vocês viram aí, vocês viram durante o vídeo aí Que o carro fez tempo ruim Tipo, 9,8 9,8 E nada dos 9,5, entendeu Que a gente tava na categoria 9,5 E, meu, o carro ruim, ruim A gente pegou Beleza, o carro tá estacionando Vamos abaixar a calibragem dos pneus Abaixamos a calibragem Passamos os pneus bons pra frente do carro, né O carro tá aqui, ó Passamos os pneus bons É... Alterei, vocês viram no vídeo Alterei o mapa lá Coloquei um controle de largada Um pouco mais amplo lá Que o Eduardo tinha feito pra mim Que ele libera mais RPM No controle de largada E nada de resolver O carro viram ruim 9,5 É... 9,8 9,8 9,8 E nada de vir bom Sendo que no sábado, né Que é o primeiro... Sendo que no primeiro dia de arrancada A gente conseguiu 9,6 Puxando Ruim ainda, sabe Reação ruim Tudo ruim Então não fazia sentido o carro só piorar Só piorar Só piorar Aí, mano Tipo, é... A hora que a gente... Acabou o evento Eu tava indo embora, né Na pista Eu falei assim Ah, eu vou dar umas puxadas aqui na pista Pra ver Porque eu conheço o meu carro E eu puxava E eu vi que o carro tava estranho O carro tava fraco E durante o evento Não sei se pegou no vídeo aí Eu falei assim Pro amigo meu, né O Robinho O Robinho O carro parece que veio 0,8 de pressão, cara Tá estranho Eu falei, não é possível, né Porque esse carro veio 1,4, 1,5 Aí, beleza Vim durante a viagem toda Reladinho Sem acelerar o carro Sem nada Porque o carro tava fraco, né Aí, chegando aqui, né Conversei com o Eduardo Que fez o mapa pra mim e tal Falei, Eduardo Aconteceu isso, isso e isso O carro tava estranho Comecei a fazer tempo ruim Tempo ruim 9,8, 9,8 Ele falou pra mim Cara, verifica a mangueirinha Do dosador de combustível Da pressão de vácuo Deve ter escapado Cara, não foi dito e feito Vou mostrar pra vocês Galera Essa mangueirinha aqui, ó Eu vou tirar pra vocês Pra vocês verem Agora não sai Porque eu já coloquei, mano Eu vou tentar mostrar Olha só, rapaz Tava escondido aqui embaixo Aqui embaixo, ó E eu não vi Tava normalzinho assim, ó Não vi Ó Tá fora mesmo Vou agora achar Onde quer que fica Ela é da pressão De vácuo Do dosador, certo? Ela é dessa mangueira aqui, ó Do dosador Então, o que aconteceu? Essa mangueirinha tinha escapado Ou seja Tava alterando a linha de combustível, né A pressão de combustível Por conta dessa mangueirinha E o carro tava vindo só 0,8 de pressão Porque a Fulltech Ela, por exemplo A pressão de combustível tá alterada A Fulltech não deixa vir Pressão máxima De pressão de turbo, entendeu? Então a gente fez aquelas passadas, galera Apenas com 0,8 de pressão de turbo, mano Por isso que o carro não veio forte E a gente fez tempo ruim E, infelizmente E felizmente A gente descobriu Que era apenas essa mangueirinha Que tinha escapado Só que no dia do evento, mano Peguei e falei assim Ah, deve ter escapado, né Pressurização Verifiquei pressurização Mangueira Olhei o ashgate Olhei todas essas braçadeiras aqui, ó E nada Até olhei essa daqui Que também um dia escapou comigo, certo? Só que nunca imaginava Que seria essa daqui de baixo, ó Essa daqui de baixo, ó Essa daqui, ó Nunca imaginava Que seria essa Que tinha escapado, mano E... E assim Fazer o que, né, galera? É... Na hora Não dá pra poder verificar, mano Porque é muito corrido É... Tipo A gente teve poucas passadas No domingo A gente deu duas ou três passadas só Foi bem corrido Foi complicado E, meu A gente foi com 0,8 mesmo O carro tava fraco Mas... É... Tá bom, né? Eu não me classifiquei Como eu disse no vídeo E não me classifiquei por conta disso Mas eu não sabia Achei que o carro tava... O carro tava fazendo naquele tempo Porque tava, entendeu? Não porque tava fraco Por conta dessa mangueira aqui Mas... É... O Eduardo deu uma mão lá Falou pra mim Que era pra eu verificar E realmente, galera Era isso Eu coloquei aí no título do vídeo Que me sabotaram, né? Durante a arrancada Mas assim, galera É só por título mesmo, tá? Isso... Ninguém colocou a mão no carro Ninguém fez isso pra sabotar nada Eu coloquei no título Só pra chamar a atenção mesmo Porque isso daqui É coisa que escapa, né? Coisa que acontece de escapar Por exemplo Uma mangueirinha dessa aqui, ó Ela pode escapar Essa pode escapar Essa daqui também, entendeu? São coisas normais, ó Por exemplo, essa Que pode escapar Acontece Então assim Ninguém colocou a mão no carro Ninguém sabotou Igual eu disse aí No título do vídeo Mas pra chamar a atenção mesmo, tá? Mas, meu Se não fosse, galera Esse detalhe Seria massa, mano Com certeza a gente ia Tentar ir um segundo Terceiro lugar Quem sabe, né? Até um primeiro lugar Mas... Ainda bem que não foi nada grave No carro, né? Que não quebrou nada Tipo, imagina se tivesse quebrado algo, mano Seria muito pior Mas não quebrou Foi só um detalhe, né? Mas fez o Asterão Não classificar Na arrancada lá, né, galera? Mas foi bom Mesmo assim Com 0,8 de pressão Mesmo com o carro fraco A gente ganhou aí De alguns carros Foi bem legal E, mano Espero que vocês tenham curtido, velho Bom, galera Fim de evento Mano Infelizmente Eu não classifiquei Na minha categoria 9,5 Porque eu acabei Baixando a categoria Tipo assim Eu tava na categoria 10 Aí eu tava testando Treinando Pra poder ver Como é que tava o tempo Só que assim A gente teve Muita pouca passada Vocês podem ver Que eu passei Tipo Ontem eu passei Duas vezes E hoje No caso domingo, né? O último dia Eu passei Acho que foi duas ou três vezes No máximo também E assim Aí eu abaixei a categoria Porque Eu tava na categoria 10 E eu tava fazendo 9,6 9,7 9,8 Então não tinha como Eu ficar na 10 Aí eu fui pra 9,5 E depois que eu fui pra 9,5 Eu consegui dar Uma passada só Que foi 9,8 Foi ruim Eu não sei porquê Mas foi ruim Sendo que ontem Sábado No caso Ontem Eu tava fazendo 9,6 Se eu continuasse Fazendo 9,6 9,6 9,6 Tava filé Mas eu não sei porquê Comecei a fazer 9,8 Eu não sei se foi O clima Quente e tal Ou O carro lixando muito Eu não sei o que que é Sabe? Talvez seja Faltando pneu A gente tentou Dar uma calibrada No pneu A gente abaixou Bastante libra Tá vendo? Tá bem baixo Mas mesmo assim Eu fiz 9,8 Aí eu não classifiquei Entendeu? Mas mano Valeu demais o evento Porque Eu não vim aqui pra Tipo assim Eu vim aqui pra divertir Eu vim aqui pra ver Como é que o A Ia se sair E mano O carro é muito forte Tipo assim A gente ganhou De alguns carros Bem fortes também Mas Eu não classifiquei Na minha categoria Entendeu? Que era 9,5 Que eu tinha mudado depois Se eu tivesse ficado Na categoria 10 E tivesse Abaixado pressão Do carro Abaixado potência Com certeza eu ia ganhar Em primeiro lugar Entendeu? Porque potência tinha Mas Eu acho que foi bem válido Mano O rolêzão foi massa O que a gente queria Era testar o carro mesmo Ver como é que o carro Ia se sair Ver como é que é As passadas Primeira vez Vim arrancando Eu nunca participei De nenhuma arrancada Então eu não sabia Como é que o Astro O Astro ia se sair Se ele fazia tempo Bom se ele não fazia E eu me surpreendi Tem coisas que dá pra melhorar Entendeu? A gente vai melhorar A questão de pneu também A gente pode melhorar também Pra poder Tracionar mais E parar de se tracionar Quem sabe no próximo evento Que tiver galera A gente vai vir A gente vai levar algum prêmio Tá ligado? Porque o carro tem potencial O carro é forte Mas foi da hora o evento Valeu demais Estou muito feliz Foi top Muito carro forte Muito carro da hora demais E mano A galera Show de bola aqui no evento Foi muito gostoso o evento Eu vim aqui pra se divertir E mano Me diverti bastante Uma pena que a gente Tipo assim Deu poucas passadas Entendeu? Ontem eu dei duas passadas Hoje eu dei Acho que duas ou três passadas só Pô Seis passadas no total É muito pouco Galera Muito pouco Seis passadas Você não consegue ver Como é que o carro tá Você não consegue treinar Não consegue fazer nada Entendeu? Ainda mais que a primeira vez minha Então eu tive que aprender na raça Aprender e já Entendeu? Já ir Mas foi da hora mano Agora a gente vai montar o Astra Deixar tudo montadinho Pra gente pegar estrada E viajar né mano Porque eu vim rodando com o carro né Vim rodando e vou voltar rodando Top O Astrão show de bola Gostei O carro tá forte E quem sabe ano que vem A gente volta Na mesma categoria né Que é a 9.5 né E tentar classificar E ganhar alguma coisa né galera Então bora lá Então se vocês curtiram esse vídeo Mano se inscreve no canal Porque todo dia tem vídeo novo Beleza? Então valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Falou? Fui!